Ah! Pela cunha! Por que esse cara tá dentro dessa casa assim? Tô contra três moedas aqui, mano. Ai, Ju! Ju! Sua bola tá aqui, ó! Ah, meu, o cara é nele. Que boleiro. Ó, minha habilidade tá carregando. Eu peço meu coração, vocês podem ir. Pode ir lá, comigo. Ai, tava junto com o Kakuzu. Eu tava junto com o Kakuzu. Porra. Por que você tá chegando? É, porque você fala as coisas como se... Não tivesse junto com o pessoal. Só você ter falado, eu não tava junto dessa vez. Morre, morre rapidinho. Morre pra onde, gente? Tá aparecendo de um jeito, que misericórdia. Pô. Pô, caraca, você voou. Aí sim, eu voou. Já a dor é boa. Mas é pra ela aí, é pra gente de novo. Se a gente não continuar, você não voou? Fala da sangue, porra. Não, não. Tchau. Pai, eu tô sofrido, hein. Quase dois mas é uma boa. E embaixo comigo. Eu tenho 300 metros no meu loot. Não dá. Não dá, mas eu tenho 300 metros. Eita, puxa! Por que os caras fazem umas coisas dessas, mano? Tirou no pobre coitado, né? Mano, tem muito cara aqui, vamos ver como? Eita, puxa! Eita, puxa! Vou colocar a Rafaelson. Vai ser quando atirar nos caras, né? Eita, puxa! Eita, puxa! Não sei se parece que cai o... Eu tô meio bando com a Light. Tô meio bando com a Light. Tô meio bando com a Light. A minha imagem. Não sei se parece que... E ai. E ai. Mas que mais que mais que mais que mais que mais. Ei. Ei, oito. Mas é que mais que mais que mais. Vamos para lá. E vamos para lá. E outra parte. Boa noite, Juliana. Tudo bom? Seja bem-vinda. Como é que você está? Os caras criam, assim, tem gente que não tem lá. Os caras não ficam usando o que não faz, não. Cala na esquina, a bachira, que não consegue quem fala assim. Não fala assim, não, ó. Ó, quando vai virar 100 milhões de jogos, eles nunca liberam problema do Brasil. Nunca. Nunca vem problema do BR. É sempre para outros países. Por quê? Porque BR não é que a gente sabe, não. Eu prometi, quando era mais novo também, saiu um joguinho novo e eu lati. Quando eu era criança. Quando eu era criança, tinha um bug novo no jogo. Entendeu? Quando eu era criança, lá para os meus dois, não. Trava o hack no colheita feliz. Lá no... Colheita feliz. Lá não ter duel, mano. Então... Mas eu usava o que os caras usavam aqui. Aí usava ele. Aí eu só usava... Aí eu deixava a tia e só usava contra... Não, ela tinha como ativar, galera. Só usava contra o... Se o hack vinha, era para matar o hack. Só dava para matar o hack com o hack, galera. Aí você ativar, você viu o hack vinho que morreu. Tudo boladão. Aí o que eu fazia para matar o hack? Isso é quando eu tinha meus 12 anos, mano. Sabe que estou com 28? Vou fazer 28? Então... Yes. Há mil anos atrás, então. Sabe qual é o... Sabe qual é o... Todo mundo usou hack na vida? Eu já usei hack no povo? O que? No povo? Minimilita. 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 Não. Todo mundo usou hack no GTA. No GTA todo mundo usou hack. A GTA também. No GTA tava todo mundo usando o código ali. Lógico. Só via só o pessoal que tava no rosa e nos códigos lá. Oh! Bom todo, viu? E aí ela é bom todo, viu? Vida infinita. Carro voador, carro explosivo. Minimilita também. E aí? A gente tá te chamando. Veste daí, cara. Que eu acho que vai dar ruim. Deu lá. Tô vivinho. Tô vivinho. Tô vivinho. Tô vivinho. Sai fora, gato. Tô vivinho. Interactiva. Tô vivinho, cara. Tomei. Tomei. Pode jogar com um gato com meu bônistro. Tomei. Pô. Tomei. Tá aqui. Tomei. Tomei. eu tô com a sense E aí Eu quero